Vamos a prévia do episódio 1091 de One Piece após a vinheta Olá pessoal, sonde na voz, bem vindos ao canal Spoilersista E antes do conteúdo desse vídeo não se esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho Assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui E sem mais enrolação, bora pro conteúdo desse vídeo O episódio 1091 chega nesse final de semana e promete bastante adaptando o capítulo 1062 Começa com a resposta da surpresa da semana passada Com um fanboy chamado Frank e um questionamento de Robin Aquela mulher era de fato a tão famosa cientista doutora ou doutor Vegapunk? Sim e não É Vegapunk, mas não o Stella Como ela mesma diz, que no caso é o corpo principal Essa é a Vegapunk Lilith Que é uma das versões de Vegapunk Outra coisa que Lilith revela é que não tirou o barco dos chapéus de palha das águas para salvá-los Mas sim porque ela fica ali roubando barcos que chegam Tudo isso para poder ter fundos para suas pesquisas Quanto Lilith diz usar as armas bestas para finalizar ali os chapéus de palha Alguém liga para ela é outro Vegapunk Chaka que avisa Lilith que ela está em apuros E tanto aquele espadachim Zouro quanto aquela filha do diabo Robin já estão marcando ela para finalizarem assim que for necessário Sim, esse é o bando dos chapéus de palha O bando que acabou de se tornar Yonkou Que é satisfatório o respeito que vemos Chaka pelo bando aqui nessa parte do episódio ou do capítulo Já em outra parte da ilha de Egghead Vemos a interação do restante do bando dos chapéus de palha e Bonnie Bonnie vai falar do porquê ela está ali É o início de uma das histórias mais tristes de One Piece Para muitos há mais triste Mas aqui é apenas o início dela Então conhecemos o interior da ilha com seus hologramas e comidas Que claro vão fazer a felicidade de Luffy, Bonnie e Chopper Então conheceremos outra Vegapunk, a Atlas E teremos algumas interações bem divertidas dela com o bando Principalmente com o Luffy A minha aposta para o final do episódio fica nessa parte aqui onde nós conheceremos a Atlas Isso se o episódio seguir o padrão de não adaptar um capítulo todo Apesar de ser minha aposta essa parte O meu desejo é que todo o capítulo 1062 seja adaptado Aí o final é outro onde terminaremos vendo velhos inimigos reaparecendo a caminho de Egghead Um episódio que promete ser muito divertido Bem clima de início de arco mesmo E a apresentação de três modelos do Vegapunk Muito humor aqui, mas apenas o início A ponta do iceberg de uma das histórias mais belas e tristes de todo One Piece E é isso pessoal E aí, animados para o episódio 1091? Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho Até a próxima, valeu!